Oi Simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio dos 7 bebês aqui do nosso canal The Nessa Gamer. Tá todo mundo acordando aqui, gente, olha que bonitinho, eu acho super legal quando todo mundo desce junto, parece que combinaram de acordar no mesmo horário, isso é muito legal. Bom, gente, eu tenho uma coisa muito importante para falar para todos vocês, é uma notícia ótima, ótima mesmo aqui para o nosso desafio. Aí vocês vão me perguntar qual é essa notícia, Vanessa. Bom, gente, uma coisa que eu não tinha reparado e foi um cimeorzinho que me disse isso, tá, gente? É, em um dos comentários para vocês verem como eu leio os comentários de vocês, tá? Ele falou assim para mim assim, Nessa, o que acontece é o seguinte, eu andei lendo as regras do desafio e nas regras do desafio fala que os adolescentes podem ser transformados em jovens adultos quando eles atingirem o nível 5 em uma habilidade e não concluir o nível total da habilidade, ou seja, eles têm que ter pelo menos 5 em ginástica, já que eu estou me focando para eles crescerem em ginástica. Então, não precisamos de concluir até o nível 10 em ginástica para eles ficarem concluídinhos na ginástica, pum, concluído. Não, eles têm o nível 5 em ginástica, já podemos crescê-los. Continua aqui, filha. Já podemos crescê-los. Então, gente, eu andei olhando aqui o nível das nossas, é, dos nossos adolescentes aqui, que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. A Silvana, em ginástica, gente, já está no nível 7, como vocês podem ver. Então, já podemos crescer a Silvana. Cadê a Silvana? Está aqui, já podemos crescer a Silvana. E a nossa Helena também foi para o nível 7, olha. Então, podemos crescer a Helena. Onde que está o nosso Thomas? Ó, o nosso Thomas já veio aqui malhar o que quis com essa voz sensual dele, feminina. Também está no nível 7. Cadê o nosso Frederico? Também veio malhar o nosso Frederico. Ele está no nível 6, então também podemos crescer o Frederico. Cadê a Marta? Marta também acabou de começar o nível 7, gente. Olha, eu acho que foi no episódio anterior, que ela terminou assim, não lembro. A Júlia também, ó, começou o nível 6. E o André começou o nível 6. Ele vai até bater um papo aqui abaixo, né? Eu acho que ele ia bater um papo, não sei, vai conversar. Então, gente, podemos crescer todos os nossos adolescentes. É verdade, gente. Olha, para vocês terem uma ideia. Na verdade, essas regras de The Sims 4, tá? Desafio dos Sete Bebês. Eu que criei essas regras. É, foi isso. Vocês podem ver que está um pouquinho diferente das regras de The Sims 3, tá? Essas regras do nosso The Sims 4, tá? Um pouquinho diferente não. Está muito diferente. As regras do Desafio dos Sete Bebês, The Sims 3, tem umas obrigações que não tem como a gente concluir aqui em The Sims 4. Então, eu fiz muitas modificações, tá? E isso foi uma das coisinhas que eu coloquei nas regras. Quando eles forem adolescentes, se eles têm que concluir pelo menos o nível 5 em uma habilidade. Mas, na minha cabeça, eu tinha colocado para completar. Não, acho que completar, se eu não me engano, completar quando estiverem jovens adultos. Mas eu ainda acho que também é nível 5 em jovens adultos. Eu não tenho certeza. Depois eu vou ler as regras direitinho. Muito obrigado ao meu inscritinho que observou isso. Muito bem observado, senão eu ia ficar aqui tentando fazer eles tirarem ideias em tudo de ginástica aqui. Ou seja, ia lá mais uns três episódios para isso acontecer, né? Então, já podemos até crescer os nossos adolescentes. E a mãe está fazendo o que aqui? Batendo papo. Se bem que os nossos adolescentes crescem para jovens adultos e não mudam lá grandes coisas, né? É no nosso desafio. O que vai mudar é só que eles vão poder trabalhar, né? Vão poder trabalhar, tal. E eu quero arrumar namorados para eles, para todos. Todos vão arrumar um namoradinho aqui antes de terminar o seu desafio. Então, a gente já falou que vai sentir falta de desafio. Gente, fiquem calmos. Não precisem ficar triste. Vamos ter... Gente, eu vou falar para vocês. Eu não vou dar um scholar do que que é. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou comenta na minha língua. Mas vamos ter aqui no canal o novo desafio que eu não vi em formato brasileiro. Se de repente, quando eu começar a postar, vocês veem esse desafio. Por favor, me informem antes de falarem alguma coisa, tá, gente? Antes de ficarem falando que eu copiei alguém, etc. e tal. Eu procurei, eu não achei, tá? Eu não vi em formato brasileiro. Mas eu vou trazer para vocês. Mas também vou usar a minha criatividade. Eu vou trazer de uma forma diferente, tá? Na verdade, teremos candidatas, né? Candidatas. E essas candidatas vão aparecer para vocês. Vão se apresentar para vocês uma por semana. Ou duas por semana. Eu ainda estou para ver isso aí direitinho. Elas vão se apresentar para vocês. E eu sei que vocês vão gostar dessas candidatas. E eu sei de certeza que vocês vão ter a preferida de vocês. Tenho certeza. Então, a partir de sexta-feira agora, vocês já vão conhecer a primeira candidata desse novo desafio do canal. Mas eu não posso falar qualquer. Não posso dar spoiler. Não, não posso. Bom, gente. Vamos ao jogo. Estou falando demais. Vem aqui, amiga. Eu continuo essa pintura pop. Porque eu pedi para ela fazer essa pintura pop desde o episódio anterior. E ela não fez. E hoje é domingo aqui em The Sims. Eu vou fazer o aniversário dos nossos adolescentes. Como eles são adolescentes, vamos dar uma festa em casa. Isso mesmo. Uma festa em casa. Só que eu vou dar mais para a noitinha, né, gente? Eu não vou fazer a festa agora. Deixa eu me ver aqui a Silvana. Bom, eles fizeram a lição de casa. Independente de qualquer coisa, eles fizeram a lição de casa. Olha, todo o seu ano nota 10, tá? Fiz a lição de casa, mas vai fazer... Gente, eu não quero saber. Vai malhar. Vai malhar. Você não está fazendo nada, amiga? Vai se exercitar aqui, vai. Ah, tá bom. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma coisa bem interessante aqui. Vou pedir para a nossa Silvana vir aqui. E vamos fazer uma pintura dela. Isso, vou fazer um... Uma pintura não. Vamos tirar uma foto da Silvana. Eu vou tirar uma foto da Silvana. A mamãe vai tirar uma foto da Silvana. Para a gente colocar aqui no muralzinho. Porque a pinturinha demora, né, gente? A pinturinha demora. Essa foi a pinturinha que fizemos quando eles eram crianças. Agora vamos ter uma foto deles como adolescentes. Antes de se transformarem em jovens e adultos. Então, vai depender muito se Bigail vai terminar isso aí logo, né, Bigail? Vamos logo. Vamos, vamos, Bigail. Bigail está desde o episódio anterior para terminar essa pintura. Tomara que vala... Que vala... Que dê um valor alto aqui para a gente, viu, Bigail? Porque se não der, você vai ver. Ah, vai. Ah, vai. Eu estou muito contente de eu poder fazer o aniversário das crianças. Muito contente mesmo. Novamente agradecendo aos meus inscritos. A todos os inscritos, em geral. Porque vocês observam muito as coisas. Tem coisas que eu estou jogando. Eu não observo. Vocês observam. Vocês me falam. Então, isso me deixa muito contente. Que é sinal de que vocês prestam bastante atenção no vídeo que eu trago para vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Tem gente que fala assim para mim. Abra, você merecia ter mais inscritos do que você tem. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. No canal do YouTube, o que vale não é o total de inscritos. Porque, às vezes, a gente tem 100 mil inscritos. E quando você vai ver a visualização dos vídeos de uma pessoa, a pessoa tem lá 100 mil inscritos. Você vai ver a visualização dos vídeos, só tem 2 mil visualizações. Então, o seu canal, que às vezes tem só 45 mil inscritos, tem lá 10 mil visualizações em um vídeo. E o da pessoa que tem 100 tem 2 mil visualizações. Então, às vezes, são aqueles tal de inscritos fantasmas. Aqueles inscritos que se inscreve e não assiste mais. Só assistiu um vídeo e parou de assistir, né, gente? Então, isso para mim não conta muito. O que conta para mim é a presença de vocês. Olha, ela apareceu aqui no momento certinho. Olha lá, está vendo? Até minha filha riu. Até ela riu. O que conta para mim é a presença de vocês aqui nos vídeos. Dando likes, compartilhando, comentando, tá? Amo quando vocês comentam. Bom, chega de falar, por licença. Você fala demais. Ó, 605. Vamos vender para colecionador. E vamos vir aqui. Cadê para tirar uma selfie? Acabou, tirar foto aqui, né? Porque ela, né? Só Jesus na calça. Ó, estamos com 4.219. É, deixa eu ver. Onde tira selfie aqui? Tirar foto com, gente. Ou tirar foto de? Tirar foto de, né? Vamos ter uma de cada, né? De Silvana. Vamos tirar foto de Silvana. Meu Deus do céu. Ó para onde ela vai. Gente, como que vai ficar essa foto? Ai, meu Deus. Silvana é linda também. Oh my God. Assim, ó. Assim, o pezinho é mais bonita. Aê. Foto, foto, foto. E foto. Porque sempre aparece aquele gnominho. Fila de mamãe, ok. Tiramos foto de Silvana. Agora eu vou pedir para a Helena vir aqui também. Vire cá, Helena. Vem. Vem. Cadê a Helena? Onde a Helena está? A Helena está pertinho. Silvana, você pode vir para cá? Para não atrapalhar a nossa filmagem, nossa tiração de foto, ok? Vamos lá. Vamos tirar foto de... E vamos tirar foto de Helena. Isso. Vamos lá, mamãe. Será que vai ficar igual a foto da Helena? Não sei. Não sei. Talvez, Sam. Talvez não. Vamos ver. Eu sei que a da Silvana ficou linda. Ah, não. A Helena veio aqui para dentro. Vai sair, gente, junto. A Helena. Você não está muito bonita, não. Viu? Mas vamos dar um jeitinho. Tirar uma fotinho antes do aniversário de vocês, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Líndia, de morrer. Eu gosto de tirar foto deles lá fora, porque eu acho que é melhor. Onde que está o nosso Thomas? Ai, Thomas no computador. Thomas, sai daí. Vira aqui. E a mãe vai vir aqui e agora também tirar foto de Thomas. Thomas. Vamos lá. Tirar foto de todos, gente. Fotita de todos. E a mãe está ganhando habilidade de fotografia, se eu não me engano. Vai, Thomas, vai. Vou colocar de novo. Vamos lá, vamos tirar foto de Thomas. Thomas. Vai lá, mãe. Agora dá para você ir. Ele está lá fora, hein? Pelo amor de Deus. Talvez não dê para a gente fazer aniversário deles nesse episódio, mas aí vocês já ficam cientes de que eles vão crescer no episódio que vem. Nossa. Que cara, né? Nossa. Que cara demais. Jesus, socorro. Meu Deus. Estou brava, hein? Estou brava com essa boquinha torta. Mas vamos lá. Foto atrás de foto. Ok. Tá bom. O próximo que vai vir aqui é o nosso Frederico. Vira cá. Thomas pode entrar. E a mãe vai tirar foto de Frederico. É para ela guardar de recordação, né, gente? Porque, né? Vocês sabem como é que é. Vamos lá, Frederico. Está bravo demais. Está muito furioso. Mãe, você não vai tirar foto de Frederico? Que dançar o quê? Mulher. Jesus. Ai, eles fazem tudo o que eu não quero que eles façam. Meu Deus. Quer ver? O outro vai passar na frente bem na hora. Ai, eu acho que não vai atrapalhar. Ó, o Frederico. Está vendo, gente? Nosso Frederico já é mais malandrão. Eu vou fazer todas as fotos assim. Porque, né? Vocês sabem como é que é. Eu vou tirar uma de foto. Tá. Líndia. 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 Líndio. Cadê a Marta? Marta, você pode trocar de roupa, né, filha? Cadê? Trajes. Trocar de roupa. Vamos colocar sua roupa casual. E a mamãe vai vir aqui. Vamos lá. Telefone. Tirar foto dele. Vai tirar uma foto sua. Ela vai lá abaixo, eu acho, atrás dela. Não sei. Não, agora vai tirar foto de Frederico de novo? Já tiramos. Não, 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 não. Não quero. Ele é do contra. Ela faz o que ela quer. Não que eu quero. Chata essa mulher. Ah, eu acho que ela está dodóia. Ela está se coçando as pulgas. Coçou ela. Meu Deus, eu... Falei para ela tirar foto da mulher lá. Ela não está aqui. A mulher não dá, Marta. Cadê a Marta? Marta está aqui. Eu vou ter que teletransportar. Espera aí. Volta. Vou ter que teletransportar. Mãe. Ela não dá, que está sem cheats. Verdade. Vir cá. E aí sim, vamos tirar foto de Marta. Nossa, o que é isso aqui? Que nariz feio, mulher. Derrota essa. Que miséria isso aí. Quem feou o dedo no nariz com o verde? Olha que bonitinha. Está limpando ali. Pronto. Vou tirar foto da Marta com o Frederico atrás para atrapalhar a minha vida. Corre, Frederico. Sai daí. Olha que linda. Nossa, a Marta é bonitinha, hein. Mas você poderia sair daí, né, Marta? Marta é a mais periguetona aqui. É a mal, mas não estou mal assim. Ok. Líndia? Líndia? Temos agora a nossa Júlia. Nossa Júlia está aqui. Ah, mas ela está com essa roupa aqui. Eu não gostei. Vou pedir para ela. Que manevinha aqui, menina. Vem aqui você. Vira aqui. E mamãe vai vir aqui também. E aí mamãe vai tirar sua foto. Eu pedi para você trocar de roupa. Não, né? Porque você não vai tirar com essa roupa de dormir, né? Alguns tiraram com roupa de academia e tal. Mas não com roupa de... Já trocou sim, ó. Já trocou. Ah, porque essa roupa dela é tão bonita. Cadê a mãe? Vamos lá, mãe. Vamos vir aqui. Tirar foto de... E vamos tirar foto da Júlia. Eu acho que só falta a Júlia. Ah, falta o André, né, gente? Que mobim, mobim, mobim o quê, menina? Ai, bigaril. Eu quero tirar foto dos meus personaginhas para deixar de recorde. Júlia, Júlia. Ah, está doente. Ela precisa de remédio. Depois eu vou comprar pelo computador. Rotador. Oh, cocô. Vira aqui, então. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai até ali. Ah, ela é do contra, gente. Aí a Júlia vai sair dali. Eu vou te matar. Eu acho que é a Júlia que está no lugar que não poderia estar, né? Não sei. Vira cá. Vamos testar. Vamos testar. Tirar foto de Júlia. Agora vai. Ô, Júlia. Olha. Olha, gente. Agora fala assim, mas Líndia. Do set. É a Marlândia do set. Na minha opinião, né? De vocês eu não sei. Mas na minha é. Então, tá. Tira, 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 tira foto. Ok. Agora só falta a foto do André. Graças a Deus. O André nem precisava de tirar. Jesus. Ela atingiu nível 2 na habilidade de foto. Ai, que coisa. É muito interessante isso. Vira aqui, André. Agora vocês querem emalhar. É bom que vocês conseguirem também, gente, concluir o marco todo de emalhar. Vai ter sido 5 em emalhar e mais 5 em emalhar, que vai totalizar 10. Então, vamos ver. Vocês não vão falar agora, senão vocês não vão entender muito bem. Eu pensei aqui, eu falo sozinha, sou meio louca. Calma aí. Vamos lá. Vamos tirar só uma fotinho do André agora. O André tá aqui, mãe. Você pode ir lá tirar foto do André. Vamos lá. Ela gosta, ela quer bater papo com todo mundo. Tira foto de, cadê, cadê André. Ó, que bonitinha. Ela conversa com todo mundo. Se dá bem com todo mundo. Essa mãe é boa e extraordinária. Isso, vai tirar foto dele. Tira uma fotinho de André. Nossa, ela tá totalmente dodóia. Dodóia, dodóia. Eu acho que a do André vai sair melhor porque... Nossa, André tem cara de patetinha mesmo, gente. Ah, gente. Fala sério. Ótimo. Pronto. Chega. Chega de tirar foto. Chega de tirar foto. É, eu quero que, na verdade, chegue a noite pra gente poder fazer aqui a festa. Deixa eu desconfortar bugas. E como é que eu faço pra comprar esse remédio aqui, gente? Eu não sei comprar remédio aqui. Eu vou vir aqui e encomendar. Comprar peça. Comprar pra flor. Comprar livro. Comprar pacote de criativo. Comprar pacote. Comprar remédios. Ah, tá bom. Nossa, 50. Mas vamos comprar. Pra ela melhorar. Vai lá comprar. Já compramos? É isso? Ah, não. Ela vai lá comprar. Vai lá comprar. Vai, mulher. Você quer ficar doenta? Que derrota. Olha lá. Ela quer ficar doente. Será que tem alguém aqui nesse computador? Ela tá comprando... É... Via Wi-Fi. Vai lá comprar. Vai lá. Pô, meu amor. É. Minha filha quer conversar com vocês, gente. Ah, ela tá me perguntando quantos meses ela tem, gente. Ela acabou de fazer três meses. Ela ainda é um titiquinho ainda. Meu Deus, mulher. Eu não pedi pra você comprar remédio, mulher. Ai, meu Deus. Cadê? Mas... Ó, não aparece, não. Pra comprar remédio. Será que ela já comprou? Eu não sei. Deixa eu ver. Ah, gente. Tem a plantinha vaca que a gente tem que plantar. Aqui o remédio, né? Remédio. Vamos... Tomar remédio. Tomar remédio aí, Abigail. E aí vamos plantar essa plantinha vaca aí. Vai, toma remédio, mulher. Você tá ruim. Remédio caro, danado. Primeira vez que eu sei meu tomar remédio. Eu geralmente deixo ele se curar nem sozinha. Tomou remédio e conseguiu combater sua resfriada. Ela tava resfriada, cheia de pulga, cossenta. Bom, gente. É verdade. Eu tinha esquecido esse detalhe. Colocamos isso pra pescar. Vamos lá. Vou colocar aqui a plantinha vaca, gente. Aqui. Uma vai ficar aqui. Não era a do... Ah, é o Frederico que pegou a outra, né? Ah, não dá pra me virar aqui? Ah, não dá pra virar por enquanto? Então tá. Então fica aí. Eu acho que foi o Frederico que pegou uma... Aqui, ó. Frederico mesmo. Olha que legal. Então vou colocar uma aqui, outra lá. Aí, isso. Pronto, abigainho. Você pode vir aqui plantar nossa plantinha vaca. Brincadeira, não dá pra plantar aqui, gente. Precisa daqui... Ah, plantar. Vamos lá, plantar. Vai lá plantar. Olha, gente. Quanto adolescente aqui. Que legal. O que eles podem fazer um com o outro? Depois podemos ver isto, né? Vamos fazer a festa dessa. Ainda é 6 horas da tarde aqui. A festa vai ser aqui em casa. Mas não tem jeito de chamar os amiguinhos. Não sei se eles têm muito amiguinhos aqui. Eu quero ver quem tem mais amizades aqui. Diferente para que... Olha, ela tem a... Nossa, para que possamos te convidar. Olha que tem bastante. Mais criança. Olha, já parece a orelhinha aqui da plantinha vaca. Rega. E rega... Ai, minha mulher. E rega aqui também. As plantinhas vacas saem do lugar. Quem tem bastante é a nossa... Amiga eu. Tem bastante amizades. Depois a gente pode ver isso aí. Eu não posso pegar mais? Não posso. Que coisa. Olha, gente. Que bonitinho. Olha, nossos adolescentes. Deixa eu ver o que um pode fazer com o outro. Ah, deixa eu ver aqui. Já tá frente. Alegria ao dia. Contar piadas sobre macacos. De interesse. De mirar mais. Ah, coisas normais. É. Vamos aqui. Clubes. Para conversar sobre. Conversa sobre. Para a gente ganhar pontinho do clube. Vai. Que que é que eu tô fazendo? Batendo papo com o Thomas. Olha que bonitinha. A família toda reunida. Bom, galerinha. E é isso. Por hoje é só. No próximo episódio. Aqui já é oito horas da noite. Aqui no nosso DSC4. Já vamos dar início. Já vamos começar o episódio. Logo dando início. A essa festa de aniversário. No qual todos os nossos adolescentes. Se transformarão em jovens e adultos. É. Aí eu vou colocar todos. Para trabalhar. Ou seja. A nossa amiga aí. Vai acabar. Ficando rica. Rica. Assim espero. É isso galerinha. Super beijo a todos vocês. Se você gostou desse vídeo. Não deixe de deixar seu like. Compartilhar. Favoritar. E se inscrever no canal. E assim que se inscrever no canal. Por favor. Clique no sininho. Para ser notificado. Todas as vezes. Que tiver vídeo novo. Tá ok? Um super beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Do canal da Nessa Gamer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.